Senhoras e senhores, boa noite. Quero comentar, meu ex-diretor, pessoa, vice-presidente de ano, secretário da frente, nove vereadores, público presente, boa noite a todos. Que Deus abençoe o nosso trabalho, nosso dia, nossa sessão. Para dar a nossa sessão, peço, secretário, que a sessão e todos os vereadores presentes. O que Deus abençoe o nosso trabalho? Santos Negrim. Está tendo a palavra de metal, o nome de Deus está aberto à presente sessão. Peço, secretário, que faça a leitura da palavra de Deus. Confiança em Deus na diversidade, Saúl 3. Senhor, como tem crescido o nome dos meus adversários, são numerosos que se levantam da família. São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamo ao Senhor, e ele, o seu santo monte, me responde. Deito e pego o sono, acordo com o que o Senhor sustenta. Não tenho medo de milhares de povo, que tomam posição contra mim, de todos os lados. Senhoras e senhores vereadores, não conheço material de expediente nessa sessão. Passaremos para o expediente dos vereadores, pequeno ou grande expediente. Está inscrito para o pequeno expediente pelo tempo regimental de 5 minutos, vereador João Chávez. Cumprimento a Vossa Excelência, ao Presidente, à minha diretora, ao Diretor de Alas da Casa, ao Sérgio Moroval, ao Secretário de Sessão Marilson, aos colegas vereadores, ao público presente, pessoas conhecidas, o Sr. Gil, primo Léo, Josseri, candidato a lei, o Daniel Benítez, colegas e meninos, pessoas, nosso convívio, conhecidos na região, que nos honram com a presença de vocês. Nesse pequeno expediente, gostaria, com muita tristeza, pesar, deixar uma moção de pesar registrada, em razão do infausto passamento do Sr. Arnaldo Carclusco, de 74 anos de idade, morador de Itaipava, durante toda a sua vida, foi pescador, onde criou seus nove filhos, seis homens e três mulheres, Heitor, Reinaldo, Arnaldo, José Carlos, Isaquilino, Mateus, Júlia, Rosântio, e Paul Dente. Estarei de deixar essa moção de pesar, registrada em água, e que Deus Pai venha confortar o coração, os familiares e amigos, do Sr. Arnaldo Carclusco. E, por esse pequeno expediente, fico por aqui, e que Deus Pai venha a conduzir essa sessão da melhor forma possível. Terminado, Fábio Lerda de Onça, escrito vereador, Fábio Santos Pereira. Primeiramente, agradecer a Deus, mais uma tarde, uma noite ainda, estar aqui, a presença de tudo. Sr. Presidente, vice-presidente secretário da mesa, do Sr. Arnaldo Carvalho, novos colegas vereadores, funcionários dessa casa, meu pai, que sempre me acompanha, meu amigo, um amigo, primo, o Júlia, o C.I., o Daniel, que vai fazer parte dessa casa, a partir do novo, E primeiro, eu venho daqui, esse primeiro ano, primeiro janeiro, estaremos juntos aqui com vocês. Já estou escolhendo a sua cadeira, para qualquer, e sejam bem-vindos vocês. Parabéns, pela votação, por ser eleito, é muito bom, ser eleito. Parabéns. E queremos contar com vocês, que é maravilha com a gente. Eu não tenho muita coisa a falar, só vou pedir um minuto de silêncio para o Sr. Arnaldo, que o João acabou de falar aqui agora, pelo impasse da sua morte, que é pai dos amigos nossos também. Só isso mesmo, e uma boa noite a todos. Muito silêncio, Sr. Presidente. Obrigado. 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 Bom, senhoras e senhores vereadores, esse grande expediente, com rápidas palavras, gostaria de estar junto com os senhores, e se Deus quiser, como os novos vereadores estarão ocupando assento nesta casa, para juntos tentarmos fazer algo pela municipalização do trânsito. Os senhores têm observado que o trânsito no centro de Itapemirim está em uma situação caótica. Isso tem que ver em meios legais que estão resolvendo a questão do trânsito, que hoje cabe tudo ao Detran, tudo ao Estado. Então, temos que ver uma forma, junto ao governo do Estado, de municipalizar o trânsito. Ou seja, o município de Itapemirim começar a estabelecer leis e critérios, principalmente com relação à carga e descarga. Tem que ter um horário estipulado na lei para carga e descarga no centro da cidade. O trânsito não está brincadeira, e cabe a nós, como legisladores, atuarmos nesse sentido para facilitar o trânsito de pessoas e veículos nas cidades da Itapemirim. É um assunto que nós temos que estar estudando, nos juntando, nos unindo, para que na próxima legislatura nós possamos, se Deus quiser, avançar a política pública relacionada ao trânsito. É uma questão de suma importância. Eu convoco os senhores vereadores, releio-se àqueles que estarão aqui sentados a partir do ano que vem, para juntos estarmos elaborando as leis e, justamente, a regulamentação da questão do trânsito aqui na cidade da Itapemirim. Por vencimento expediente, é isso que eu gostaria de falar, porque é uma questão de relevância pública e as pessoas nos cobram, como vereadores, algo em prol do trânsito, para melhorar o trânsito na cidade. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento a senhora da mesa, funcionário da casa, através da secretária, senhora Rios. Cumprimento os colegas, novos vereadores, o público presente, ser solidário, fala dos companheiros que me antecederam. João foi muito feliz em tratar um tema que é uma preocupação do desenvolvimento hoje, que é a questão da humidez do trânsito nas cidades, e não está sendo diferente também em Itapemirim. e para que uma das ações que devem ser tomadas da Unente e do vereador de Monchara, que facilitam muito é a questão da municipalização, dando autonomia às instituições do município para que possa ter autoridade de organizar o trânsito na cidade. Sabemos que isso é competência direta do serviço militar, mas o município pode, de acordo com as circunstâncias, poder regulamentar, principalmente através do serviço de guardas municipais, assim, concedendo e reconhecendo a municipalização, assim como os municípios têm conseguido municipalizar algumas etapas da educação, algumas escolas na área da educação, o município tem assumido, porque isso tem sido uma realidade triste, mas os municípios que têm uma condição privilegiada preferem, cada vez, assumir aquilo que é de competência do governo do Estado, e não podemos esperar, porque a questão do trânsito hoje contribui freneticamente para a questão do crime, a questão da segurança, facilita, e muito quando não se tem organização para que o crime possa se instalar, para que haja questões desagradáveis para a nossa sociedade, que é a fluidez que nós temos aqui na sede, logo na chegada da cidade, principalmente no horário de pico, e sempre vai ter, na verdade, mesmo organizando, nós sabemos que toda cidade tem o seu horário de pico, mas algumas ações são tomadas para amenizar, né, e isso é uma realidade, e que venhamos juntamente com o corpo de vereadores ser parceiros em sentarmos juntamente e procurarmos solução. Cumprimento ao nosso plenário, como já foi citado, aqui temos a presença de nossos companheiros e vereadores sem eleitos, o Jusseí, que já teve um mandato nessa casa, da qual tive o privilégio de acompanhar do plenário o trabalho desse querido amigo vereador, também o Lenildo, que já conheceu o trabalho desse irmão como secretário, fazendo um excelente trabalho na agricultura do município, que agora, seu irmão, sendo eleito, estaremos juntos aqui, unindo nossas forças para prestar um melhor trabalho, quero dizer aos senhores trazer o nosso abraço, né, e que venhamos aqui fazer um trabalho, né, de companheirismo, e que venha satisfazer os nossos eleitores, e desde já desejar a todos nós boa sorte. Também a liderança partidária, né, como Plínio Leal, o pai do vereador da Gaba, o senhor Gil, o senhor Fernando, também esconde ali, assessor dos vereadores, então, cumprimento a todos os senhores, e dizer que nós pertencemos a Itafibirim, queremos o melhor para o nosso município, eu acho que as discussões têm que ser feitas, têm que ser debatidas, e é assim que nós queremos avançar. Desafios, sabemos que teremos, teremos grandes desafios, mas, isso só vai acabar o dia que nós alguém macotar aí, né, aqueles saudosos não tem mais problema, não tem mais desafios, mas, enquanto aqui tivermos, teremos grandes desafios, e que Deus nos dê sabedoria para conduzir o nosso trabalho. Muito obrigado, acordados. Obrigado. Terminado de falar o vereador Rodrigo Pereira Gano, o vereador Herácio da Costa Rocha. Eu queria, eu peço de elogio para assumir a cadeia da presidência para o meu ordenamento. Boa tarde, a minha senhora, nosso, grande, nosso amigo, amigos, vereadores, né, graças a Deus do meu preenário, da Nil, da Suí, do Alec, também, do Nilson. Quero agradecer ao Nilson também por estar aqui, porque, temos que agradecer por que vocês estão aqui, porque, nos faz, nos cuida, e também, alegria, por, essa tarde, eu quero dizer que, sempre, a gente está, eu não esqueço de cobrar, eu quero, fazer um pedido a Sérgio, se ele puder adotar aqui para mim, eu quero anotar, sobre, o requerimento de energia solar nas casas populares do Sul da Camilê, isso aqui, eu quero ver o que vocês fizeram, e vou, ouvir acontecer aquele muro do alto do ouro e aquele radar, enquanto eu existir, isso aqui, eu vou bater, na pé, consegui, o senhor interciste a sede das leis, que acontecem, a sede da população, sede da necessidade da população, e eu não vou parar de cobrar isso aqui, porque eu estou notando até a frieza sobre esse projeto, que é preciso acontecer, depois que passou a política minha, eu tenho rodado em várias casas populares, nessas casinhas, e noto a população, dizendo que tem algumas pessoas, coitadas, até dois mil reais de energia, de vela, o futuro dessa população, vou pedir a Deus que isso aqui não acontece, ou tem que vender uma casa barata, ou então, usar vela, porque é desemprego, família com quatro, cinco crianças desempregadas, e o município tem que tomar uma visão nessa parte, é cuidar de quem está precisando, de quem está sofrendo, a energia dessas casas, ela vem como, ela é para vir como energia social, assim como as casas são popular, a parte social pode ser cobrida dessa parte também, mas eu nunca vi disso, uma parte social, e ser lançado um projeto residencial, com a área de cidade, então é isso aqui que a gente está batendo para ver como essas energias vão funcionar, e a gente vai debater em cima desse projeto da energia solar, e eu espero que a gente vai botar, vai botar em cima, nem que eu vou, em Brasília, e o município pode botar, mas pode pagar, o município tem condição de pagar, e eu não vou desistir não, se Deus quiser, dia 30 de dezembro, eu entrego essa placa com todo prazer, com muita honra, tem muito prazer e honra, mas esse projeto, e do mundo das casas populares vai ter que acontecer, que eu vou a ter em cima, espero em Deus, isso aqui, é o direito da população, a Petrobras está aí, muito dinheiro está jogando nesse município, graças a Deus, que a gente tem muito satisfeito que a produção da agricultura está desenvolvendo, mas também nós queremos olhar a parte social do município, também melhor do que está sendo, quero dizer que está muito boa, mais casinha, está acontecendo, e a gente precisa botar esse projeto para andar, e ele está parado, e eu vou mandar um ofício para o prefeito, já mesmo, depois, vou protocolar o que aconteceu, vou mandar um pedido do muro, já foi feita a indicação, e também desse projeto, é muito lindo, e a gente sabe a necessidade da população, porque chegando no tempo vai acabando, coitado, o pessoal não tem energia, e a Céus não tem pena nem da mãe dela, a Céus não tem pena nem da mãe dela, ela bateu o direito dela, ela corta, e o direito da população que tem que olhar são nós, que estamos aqui, e temos que brigar em cima desse indivíduo, e por isso eu não vou parar de cobrar, e quero ver se Deus quiser acontecer, obrigado. bem, terminado a falar o vereador Arasco, com a palavra, este novo vereador está terminado dez minutos, então, peço que vocês vão falar daqui mesmo, na ausência do presidente, né, e foi até a sala. Bem, boa noite a todos, boa noite vereadores, boa noite seguidores dessa casa, quero cumprimentar os vereadores eleitos, José I, Lenil, meu amigo Fernando, também está aí, vai vendo nós, Lenil, né, irmão Valcino, 14, ó, desde 2004, eu não tive mesmo, viu, hein, eu lembro daquela ocasião, daquela eleição, né, e que eu, naquela época, né, a Câmara, que era lá, e eu já vinha namorando a Vague, José I, que já tem 12 anos, né, que José I veio tentando, e eu lá do plenário, olhava para a mesa do José I, eu pensei assim, pô, se eu ganhar, se o José I perder, eu acho que eu vou ficar com a mesa dele, mas não é por questão do vereador não, porque a mesa do vereador de Estado, era a mesa de saída, mais fácil, e quando tivesse abrindo todo mundo na Câmara, a mesa dele ficava próxima ao corredor que dava acesso à saída, então foi a minha opção, e até naquela época que nós tivemos um problema com o Saar, e também vários projetos de turbulência, então naquele momento, eu sei, tive aquele problema com o Saar, onde nós votamos, a favor do povo, e foi proibido que nós tínhamos correr, mas como eu fiquei lá do Saar, e tinha mais de 300 pessoas na Câmara, em cima e embaixo, dá mais de 400 pessoas mais ou menos, aí não foi preciso, acho que os outros que tiveram que sair rapidamente pela porta, porque o povo estava muito enfurecido, e infeliz também, porque foi uma vitória do povo, o Saar daquela época, mas, boa lembrança, prazer rever, Lenildo, Lenildo, Lenildo do Alcino Carto, e que os nobre vereadores, sejam bem-vindos, Lenildo também, que foi eleito aí, até me recordo, uma vez, você mereceu vencer, mesmo, porque você sempre é uma pessoa prestativa, não sei se você vai se recordar, mas uma vez o carro quebrou, uma chegada está passando, mais ou menos, e você, o cara que parou e o senhor morreu, e tem muitos anos, talvez você não lembre disso, mas eu, até hoje me recordo, e realmente, se você venceu, é que Deus tinha esse propósito pra você, na sua vida, de um dia representar o nosso povo, então fica aqui, o meu abraço carinho a todos, que compareceram a cama nessa noite, e como o nosso amigo José tem, vem tentando há 12 anos, então eu tenho mais 12 anos pra ir tentando, pra eu voltar pra essa casa, tem mais 4 anos, que é 4, eu vou tentar, se não der, perdo mais 4, e mais 4, vai se passar dos 12, eu vou desistir, Deus abençoe a você, muito obrigado, bem, encerrada a minha palavra nessa noite, terminando assim, o grande expediente, como não tem material na hora do dia, tem material na hora do dia, então tá com a palavra do nosso secretário. conforme consta aí na pauta, nós temos hoje aqui o projeto de resolução número 4, barra 2016, de autoria do nobre e do presidente dessa casa, juntamente com toda a mesa diretora, que altera o artigo 10 da resolução número 1, de 5 de novembro, de 1991, que é o nosso regimento interno, o projeto de resolução foi livre e dado a sua publicidade no dia 25 de outubro, depois, ele vai para o mundo jurídico, que após uma análise minuciosa, opinou com o parecer favorável, o doutor Cristiano Tessinário Modesto, e aí, ele volta para uma das comissões, principalmente da comissionalização de justiça e redação final, que em nome dos vereadores, Leonardo Fragarante, presidente e relator, vereador Vagre Santos da igreja, vice-presidente, e traz conclusões do vereador Valdemir Pereira Gama, todos opinados pelo regular conseguimento do referente com a gente. Bem, o projeto de resolução está em primeira discussão. Votação única. Então, o projeto de resolução está em votação única. Primeira discussão. Bom, senhores, vereadores, senhores, vereadores, o povo presente, esse projeto de resolução que altera o ativo 10 do regimento mesmo, e adivinou o regimento, ele é muito simples, de uma grande valia. Para quem, os eleitos, em 2012, retomaram posse no primeiro janeiro de 2013, eles se lembram muito bem que o horário da sessão especial de posse foi às 10 horas da manhã. e para quem festeja o bebeillon ou em família, seja lá, de que forma for, é muito cansativo estabelecer a sessão especial nesse horário na parte da manhã, haja visto os festejos do dia de ano. então, essa alteração visa unicamente, exclusivamente, mudar o horário da sessão especial de 10 da manhã para as 17 horas, 5 da tarde, para justamente a gente conseguir fazer uma sessão especial onde as pessoas estejam com ânimo e não cansadas da virada do dia de ano. Então, foi uma resolução muito bacana, legal, o horário está super bacana também e acredito que a sessão especial do dia 1º de janeiro de 2017 nós estaríamos muito mais animados para quem gosta de beber, com certeza, não vai chegar aqui com o cara do dia anterior cansado e nós conseguiremos com certeza com essa rotação do regimento interno colocar um horário legal, um horário bacana para a sessão especial de 10 da manhã de 2017. O projeto continua em expansão. O projeto está em votação. Queria duas esquinas sejam avórias como estão. senhora, eu quero agradecer o vice-presidente de hoje que está ali na primeira vez com o índio que eu pretendo não demorar a eles que eu venho nos honrar aqui com a visita e agradeço a cooperação de nove vereadores para a secretária de continuidade na tela do lado do dia. O senhor, o senhor, o projeto de lei de autoria do Executivo Municipal que altera a lei de 2951, 16 de agosto de 2016 que dispõe sobre a lei de exercício orçamentário para exercício de 2017 do município da Puerim e da Obras Providências. O projeto foi lido e dada sua publicidade na sessão do dia 8 de novembro de 2016 necessitou ter a previsão de arrecadação ajustada em razão de que alguns receitos arrecadados pelo município terem sofrido considerável elevação e ou queda de acordo com a projeção popular com base para os arrecadados até agosto de 2016. Essa assessoria juiz continuou pelo encaminhamento da diretoria montada para a fim de opinamento sobre as adequações propostas por quanto tempo em volta o conhecimento de contabilidade. Encaminhado pelo presidente desta casa exativa proporção ao gerente contábil o mês ofereceu que o trato de uma complementação a uma nova realidade entre a LBO que é a lei de reprisos orçamentários e a LOA a lei orçamentária anual de 2017 onde houve uma adequação da proposta orçamentária alterando somente as metas fiscais receio de despesas primárias ficando na alterada o falecer anterior ao processo número 525 no qual era originário. Por quanto a continuidade manifesta a manutenção do seu funcionamento anterior no sentido que a proposição encontra-se adequada aos termos da lei ultrapassada na descontada no plano jurídico verifica-se que a proposta em estudo se nos afigura revestida da condição legalidade que consiga a competência e quanto a iniciativa do cheque executiva o artigo 63 8º da lei ordem do municipal. Da leitura da propositura e especial aos solicitativos se nota a indicação da finalidade a que se destina o projeto que é o de obter a autorização legislativa para promover a adequação da lei de letras orçamentárias de 2017 principalmente com os métodos fiscais e prioridades razão de ajuste na previsão de arrecadação por quando alguns recebem arrecadados pelo município terem sofrido considerada elevação ou queda de acordo com a projeção popular com vários valores arrecadados até agosto de 2016. A matéria de natureza exativa com a avó da Câmara da Câmara Municipal é dispensada conforme dispõe o artigo 12 segundo da Lei Orgânica Municipal. Com efeito da proposta regras condições de legalidade lá do censo quanto ao quesito médio dirá o soberano perado. Procedido verifica se a necessidade de manifestação espécie da condição de legislação em redação final e também da Comissão de Finanças e Orçamento na forma do partido 79 do Águio I em 80 ambos os regimentos estendam da Câmara de Porta Penina é manifestação que subiu as condições penais dessa Casa Legislativa ressaltando que a opinião jurídica zarada neste parecer não tem força vinculante podendo ser os fundamentos ser utilizados ou não pelos membros dessa Casa. Da Prêmio de Silvio de Outro 2016 este ano de Senado Modesto e o Procurador Geral Legislativo. O projeto depois ele vai para a Comissão de Finanças e Orçamento e a Comissão de Ação de Redação de Ação e Considerando o esforço de um parecer jurídico dessa Casa de Leis após análise concluímos pela inexistência do impedimento de óbito legal verificamos a constitucionalidade conveniência oportunidade e atividade da proposição pelo que não há óbito do seu regular procedimento. Está 23 de novembro de 2016 o vereador Leonardo Fragrantes presidente relator o vereador Marcos Santos Debrinho vice-presidente da Colegio e o vereador Valdemir Pereira de Amendo. A Comissão de Finanças e Orçamento também opinou com o parecer valorado seguindo tanto o parecer do jurídico quanto o parecer da Colegio em nome em nome dos vereadores Fábio Santos Pereira que é o presidente relator o vereador presidente o vice-presidente da Colegio do Agabal do Agabal de Bipi e da Gama e pelas conclusões da nova vereadora Regina Guilherme de Sousa. Projeto de primeira discussão. Projeto de primeira votação. Vereadores favoráveis permanecem sentados. Projeto aprovado. Projeto número 53 Barra 2016 de autoria da nova vereadora Regina Guilherme de Sousa que está dando na ação de rua Luzinete a Alves Fernandes em Itaipau neste município. O projeto foi dado publicidade na lei do expediente do dia 18 de 10 de 2016 após análise funcional do jurídico como não pode parecer favorável e as comissões principalmente a Colegio todos opinaram como parecer favorável. O projeto está em discussão. O projeto está em primeira votação. Vereadores favoráveis permanecem sentados. O projeto está em discussão. discutir? O projeto de lei de 1.54 Barra 2016 de autoria do nobre vereador Walter Marcos da Silva que está da derrotação de locador público quadra polio esportivo Manoel Alves da Silva em Santo Amaro deste município. O projeto conforme já consta que desde a outra semana ele foi dado a sua publicidade no expediente do dia 3 do ano de 2016 tanto o júri desta casa e a polícia organização de justiça de redação final conjuntamente opinaram com o parecer favorável. O projeto está em primeira discussão. Vereador Tom Penal. Boa noite presidente colega vereadora a gente fica feliz por estar tendo esse projeto com a obra maravilhosa graças a Deus da nossa localidade gente e também não posso deixar de agradecer por estar aqui com esse humilde trabalho e fazer esse homem honrado que foi o meu pai inclusive a gente era na casa com todos os votos dos colegas vereador uma boa noite a todos. O projeto continua em discussão. O projeto encontra em primeira votação. O vereador só adorava permanecer sentados. Aprovado em primeira votação. O projeto desde 51 barra 16 de autoria do nobre vereador presidente desta casa senhor Paulo Sérgio do Rio Costa que dá denotação de rua Constantino Vóvios em Palmetal deste meu sul. O projeto foi lido na sessão do dia 11 de 2016 onde deu a sua total publicidade. Retornou a esta casa na hora do dia 3 de 11 de 2016 onde foram lidos pareceres do jurídico e da colega na qual foi aprovada em primeira votação à unanimidade e hoje ele vem cumprir o seu papel final em segunda votação. O projeto está em segunda discussão. O projeto encontra segunda votação. O eleitor do laboratório permanece a calma. Aprovado segunda votação. votação. O votação. Por fim, nós temos aqui o projeto de lei nº 52,16, de autoria também de novo e vereador presidente desta casa, Paulo Sérgio Rodrigo Costa, que institui a festa de Dias Pines, da Cidade de Garota, neste município. O projeto foi lido e dado sua atual publicidade na sessão do dia 11 de 10 de 2016. Retorna a esta casa no ótimo dia, dia 3 de 11 de 2016, em primeira votação, que após a leitura e análise do jurídico, juntando conjuntamente com a colega Ju, foi aprovada a unanimidade e hoje ele volta para a segunda avaliação para construir o reino da casa. O projeto encontre a segunda discussão. O projeto encontre a segunda votação. Vereador de Tandarela permanece ao caso. Aprovado. 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 Obrigado. Nós temos, por fim, presidente, duas atas, a ata da 171ª sessão ordinária, realizada no dia 18 de outubro de 2016, onde já foi lida e assinada por todos os vereadores, com exceção do novo vereador João Bicharamento, faltando apenas a análise desse em vez de permanecer. A análise está em votação. O vereador favorável, finalmente sentado. A análise está em votação. O vereador João Bicharamento, faltando apenas a análise final do que já foi lida e assinada. A análise está em votação. O vereador favorável, permaneça sentado. Aprovado. Antes da sessão, eu queria convocar os vereadores que fazem parte das comissões de orçamento, de finanças e de justiça, para estar reunidos, os senhores a se concordarem, amanhã ou na sexta, para a instituição da lei sanitária no alto. Nós temos cinco sessões, quatro sessões agora, para o recesso, e precisamos da atualização dos amigos, com seus pareceres, para que possamos votar em primeira votação a lei sanitária. Sendo que é uma entrevista de dez dias, então, se os irmãos vereadores puderem conversar entre si, marcar para o quinto ou para a sexta, essa reunião atualmente, com o servidor Rodrigo, para que façam os treinamentos, com o presidente, com o membro das comissões, para que façam a aposta para a inovação e a aposta para a sessão. Vereador Fábio. Presidente, pela hora, na quinta-feira, eu acho que a gente não pode, né, que a gente tem, se puder marcar, se os novos vereadores quiserem, até para amanhã, se for possível. Vamos marcar para amanhã às 14 horas? Pode ser. Marcar para amanhã às 14 horas. Eu queria que os novos vereadores, também, da próxima sessão, devido ao feriado, da terça-feira, dia 15, né, e o ponto atrativo da segunda-feira, a sessão ordinária fica marcada para quarta-feira, às 10 horas da manhã. Os vereadores vão convocar a sessão ordinária da sessão da semana, da próxima semana, dia 16, às 10 horas da manhã. Queria agradecer a presença dos vereadores, queria agradecer a presença dos vereadores, o Leite, o Leite, o Leite, o Leite, o Leite, já. Estender um convite para o dia, dia 17 do 11, que é um seminário para vereadores, eleito, no Tribunal de Pontos do Estado do Espírito Santo. Os vereadores, eleito e a primeira-feira estão sendo convidados, tanto os vereadores que estão depois de ser mandado, quanto os temais vereadores. se assim desejaram, eu teria aí o maior prazer que os senhores nos acompanhassem, nesse seminário, lá no Tribunal de Pontos, que o tema é simples, mas de grande importância, que é a função dos vereadores, julgamento das contas de prefeitos, e parceria com a sociedade civil. É um seminário montado e organizado pelo Tribunal de Pontos do Estado do Espírito Santo para os vereadores da Leite. O Juscelino e o Leite estão convidados, farei contato com vocês durante a semana, se quiserem com a gente vai ser uma honra. Não tendo mais nada se tratado nessa noite, agradecendo a presença de todos, nós vereadores, servidores, o povo presente, em nome de Deus, encerramos a presença de sessão. Uma honra de Deus a todos.